Olha só, começou a circular o papo de privatização da Petrobras, hein? Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa bacana isso daí. Vamos entender, será que tem chance mesmo de acontecer isso? Será que daria tempo de fazer isso entre esse ano e ano que vem? Olha quanta coisa que tem aí de interessante nessa história e como é que isso veio com força de ontem pra hoje. Vamos entender de onde é que tá vindo essa história aí, né? Essa notícia foi sugerida por galinha de uma pata só, ciscou, caiu, Cite Guevara, servidor público libertário, fogueteira do Baracanã, nem impressora do FED Salvo Cruzeiro, impressora do Paulo Guedes, Bolso Alin, o viajante interplanetário, presidente do Sonegal, e essa notícia foi sugerida por dois. Obrigado aí quem sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O Bolsonaro, vocês sabem, desde o início do governo dele, tinha falado que tinha a maior vontade de vender um monte de coisa, de privatizar, mas que não mexeria na Petrobras, no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Isso ele deixou bem claro, e isso já foi uma mudança surpreendente em relação ao Bolsonaro histórico, né? Porque todo mundo conhece o Bolsonaro já de muito tempo na política, e ele sempre foi um cara a favor de, contrário à privatização, ele sempre foi um cara que encarava o Estado como uma coisa importante, ele queria um Estado grande, um Estado de direita, mas um Estado grande, né? Ele já tinha feito um movimento em direção a um Estado menor, justamente na campanha de 2018, e eu sempre falei pra vocês que o meu grande medo com o governo Bolsonaro era justamente o Bolsonaro ganhar e chutar fora essa política econômica e acabar buscando coisas mais estatais, aumento de tamanho de Estado, esse tipo de coisa, e não foi isso que aconteceu. Ao contrário, o Bolsonaro se apresentou como mais libertário, mais liberal na economia do que eu tinha visão antes dele, né? Foi realmente impressionante isso. Paulo Guedes continua aí até hoje, realmente, ele tá agora numa corda bamba aí, o negro tá querendo tirar ele e coisa e tal, mas eu não acredito que caia, eu acho que o Bolsonaro tem um bom senso de saber que nessa hora trocar o ministro da economia seria a pior coisa possível, o Brasil precisa de credibilidade, Paulo Guedes é um cara que dá credibilidade, e economia, como eu falei, vai ser tudo na eleição do ano que vem, vai ser o fator determinante. Tem um monte de riscos por aí, mas o fator determinante é a economia, né? Então, realmente, o governo do Bolsonaro se mostrou mais libertário, mais liberal do que eu imaginava, sinceramente, e mostrou claramente ele tentando privatizar as coisas e sendo barrado pelo STF. O que a gente tá vendo é exatamente isso. Ele não conseguiu avançar mais porque tudo que ele fez foi barrado pelo STF. Logo em 2019, o STF lançou uma regra absurda, quase que praticamente criou uma lei do nada dizendo que privatização tem que passar pelo Congresso. Isso é uma coisa que nunca existiu. O Fernando Henrique privatizou as coisas todas sem ter que passar nada pelo Congresso. Eles sabiam, o STF queria proibir Bolsonaro de privatizar as coisas. Eles sabiam que se passasse pelo Congresso, pra passar pelo Congresso é uma dificuldade danada. Os deputados vão querer troca de favor, vão ficar chateados, porque, afinal, o estatais é uma coisa muito bacana pra político, né? Ele consegue botar aquele cabide de emprego maneiro, ajudar o genro dele lá que tá acabado na vida, arruma um cargozinho lá na Eletrobras, não sei aonde, nos Correios. O que mais tem nos Correios é gente pendurada lá, meu amigo. Eu não estou dizendo que todo mundo que trabalha no Correio, todo mundo que trabalha na Eletrobras é pendurado político. Não, eu tô ciente, eu conheço gente que trabalha nesses lugares, que tem um monte de gente que trabalha duro, pessoal sério que trabalha ali. Agora, mesmo essas pessoas sabem disso, sabem que nos altos cargos lá, esse troço é um grande cabide de emprego, é um grande parque de diversão de político lá pra gastar dinheiro público, né? Então, no final das contas, privatização é algo excelente, deveria acontecer, mas ficou bloqueado nisso daí. Bolsonaro até conseguiu vender algumas subsidiárias, mas veja, vender subsidiária é algo que eu já podia. Ele podia ter vendido a Petrobras já, se ele quisesse, na regra anterior. Só que o STF agora não deixou, tudo tem que passar pelo Senado. E olha que beleza, o Bolsonaro conseguiu articular com o Lira e repara como eles estão falando em uníssono. Todos falando o mesmo tema. Não seria o caso de privatizar a Petrobras, questiona Lira. Lira tá preocupado com a questão dos combustíveis, ele está certo nisso. Como eu falei pra vocês, é a questão econômica. É o que importa pra 2022, é a questão econômica. Guedes tá lá em Nova York, em Washington, né? E falou que, olha, ele defende vender ações da Petrobras e usar o dinheiro no combate à pobreza. Excelente, eu concordo perfeitamente. E até Bolsonaro vem aqui e fala, olha só, que tem vontade de privatizar a Petrobras e vai avaliar com a equipe econômica. Ou seja, os três colocando claramente esse ponto como algo possível. Isso é uma coisa impressionante. E olha só, isso significa evidentemente que é um movimento político coordenado dos três. É evidente que é isso. Mas é uma coisa extremamente correta. É uma coisa que seria excelente pro Brasil. Privatizar a Petrobras seria a melhor coisa possível. Primeiro porque daria uma resposta na questão de aumento de combustível. Por quê? A Petrobras privatizada, ela poderia ter mais concorrência. É lógico, o ideal seria vender a Petrobras quebrada em vários pedaços. A Petrobras já tem um arranjo nesse sentido, pra quem não sabe. Ela já é dividida entre produção, refino e distribuição. A parte de distribuição já foi vendida. A parte de refino tem várias refinarias em vários locais. Poderia ser vendida pra pessoas diferentes. E até a parte de exploração que tem aquelas... Os campos lá cedidos pra Petrobras. A Petrobras já é dividida em várias unidades operacionais pra cada região aí do país e coisa e tal. Isso poderia ser vendido pra empresas diferentes pra justamente você ter concorrência. A melhor coisa pra baixar o preço da gasolina é concorrência. E mais do que isso, você tendo a empresa privada, você chama outras empresas privadas a vir competir aqui no Brasil também. Tem muita gente falando que Ah não, as empresas não querem investir no Brasil porque tem risco, não sei o que lá. Não, empresas de petróleo não querem vir pro Brasil porque tem a Petrobras muito forte aqui com suporte do governo. Os caras não são malucos, eles não comem cocô. Vão chegar aqui, vão descobrir um mega plano de petróleo, não sei o que lá, começar a fazer um monte de coisa. Amanhã vem o governo, baixa uma lei pra ajudar a Petrobras e ferra eles. É o que acontece num monte de lugares em que tem petroleiras estatais por aí. O ideal é o modelo americano. O modelo americano tem um monte de empresas de petróleo lá, pequenas, competindo entre si, brigando entre si. E é isso daí mesmo. O ideal é isso. Quanto menos o governo interferir, melhor. E bom, a Petrobras, inclusive, do jeito que o Bolsonaro coloca, é muito simples. Veja, o pessoal fala assim, mas a Petrobras dá dinheiro pro governo, ela dá lucro e isso ajuda o caixa do governo. Primeiro que não é tanto lucro assim. Segundo que o governo teria muito mais lucro com impostos em cima da Petrobras, privatizando ela. Muito melhor pro governo dessa forma, a tendência de crescimento é muito maior. Enquanto tiver governo ali dentro, tem interesse político, tem manobra política, fica sempre esse peso de, ah não, o governo está interferindo no preço do combustível, não sei o que lá. Sempre esse medo de interferência. Saindo o governo da Petrobras, ela tem a possibilidade de crescer muito mais, de aumentar de tamanho, multiplicar de tamanho, tirar a pelegada política toda que tem lá. E no final das contas, o pessoal que trabalha honesto, como eu falo, mesmo nos Correios, na Petrobras, e na Petrobras também, o pessoal que trabalha honesto, que é técnico, que está lá, que está fazendo a coisa funcionar, não precisa ter medo de privatização. A empresa vai precisar de gente ali, e as pessoas que estão lá certamente conhecem o trabalho melhor do que outras pessoas. No final das contas, é positivo pra todo mundo. Quem tem medo desse troço é a pelegada, é o pessoal lá, o cabide de emprego. Esse pessoal sabe que não tem utilidade nenhuma, que está ali só por favor político, e eles sim vão acabar. Então, aí vem a questão. Ok, eles estão falando em privatizar a Petrobras. É alguma coisa que dê pra passar? E essa é a grande questão, porque como eu falei pra vocês, o STF requer que isso passe pelo Congresso. A questão toda é, o Lira está querendo isso, ele passou o ICMS, que é uma coisa extremamente difícil de passar. O Lira fazendo essa força, do jeito que está o Congresso, favorável a Bolsonaro, eu estou pra dizer que se botarem um projeto pra privatização da Petrobras, isso passa no Congresso hoje. Eu não sei se passa no Senado. No Senado seria bem mais complicado, mas pelo menos na Câmara passa. A única preocupação disso é, eu acho que é pouco tempo até as eleições pra fazer isso. Por quê? Porque fazer um projeto desse de privatização da Petrobras não é algo simples. Tem um milhão de normas jurídicas, um milhão de coisas a estudar, de pontos que têm que ser revistos e coisa e tal. Então, um projeto desses é algo complicado. Agora, nada impede Bolsonaro de colocar esse tipo de projeto, tentar passar isso na Câmara. Se passar na Câmara, mesmo que não passe no Senado, já deu um passo muito importante em direção à privatização da Petrobras. E seria excelente se conseguisse fazer isso antes da eleição do ano que vem, porque até o pequeno risco que tem de Lula ganhar a eleição do ano que vem, ele não conseguiria roubar a Petrobras tanto quanto ele roubou da última vez que ele esteve lá. E é bom trazer esse assunto de Petrobras de novo, para o noticiário, justamente para lembrar do Lula. É importante que ano que vem esteja se discutindo a privatização da Petrobras, até para alfinetar o Lula na campanha. Isso é uma coisa excelente, é um ponto político que claramente foi negociado entre esse pessoal. Então, como eu disse, eu não sei se isso vai passar, porque falta pouco tempo até a eleição do ano que vem, agora pode ser o começo. E uma vez que foi feito o começo, para concluir isso e fazer uma venda da Petrobras no segundo mandato do Bolsonaro, é uma coisa perfeitamente razoável. Seria excelente. Banco do Brasil e Caixa Econômica em seguida. Ótimo isso. Repara, o pessoal do Globo já está preocupado aqui. Falar de privatizações, Bolsonaro tenta atrair apoios perdidos para 2022. Ele está dizendo aqui que Bolsonaro não conseguiu privatizar a coisa suficiente. Bolsonaro havia prometido privatizar um monte de coisa, não conseguiu privatizar um monte de coisa. Mas, olha, essa visão do G1 aqui é porque eles estão querendo achar uma forma de atacar Bolsonaro com essa notícia. Porque, na prática, todo mundo sabe. Eles falam aqui do Salim Matar, que não sei o que é lá, que avisou em entrevista que o presidente eleito deixava claro que era a favor de venda de ativos desde que não mexesse na Petrobras, Banco do Brasil e Caixa. De fato, era isso. E ele falou isso na campanha também. Ele não escondeu isso de ninguém. Agora, o próprio Salim Matar saiu do governo falando exatamente que o problema não é o Bolsonaro. O governo queria. Ele fez tudo o que podia. O problema é a resistência da máquina pública. O pessoal não quer vender essas estatais, não quer desburocratizar, não quer diminuir o tamanho do Estado por motivos óbvios. O Estado tende sempre a crescer. Então, eu acho que essa jogada aqui vai ser uma jogada para a eleição do ano que vem, não tenha dúvida. É um tema que não vai ser resolvido rapidamente, mas é um tema que, colocado numa época eleitoral, vai dar margem para atacar o Lula bastante ano que vem. Então, jogada de mestre isso daí. E quem sabe, nessa brincadeira de jogada eleitoral, acaba não se fazendo a coisa certa também. Acho bacana. Eu estou só aguardando o posicionamento lá do João Moedo, dizendo que é contrário a isso, porque está errado. Pode esperar que vai ter. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.